Música Estamos aqui na Barragem das Flores, ponto turístico de Miguel Alves, aonde milhares de banhistas de toda a região vêm no período da Semana Santa. O prefeito Oliveira Júnior estará dando total apoio principalmente este ano, com equipes de saúde e principalmente com bandas locais. Estão todos convidados para prestigiar este grande banho e este grande ponto turístico do município de Miguel Alves. Música 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 Música